Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de matemática da Khan Academy Brasil. E nessa aula, vamos conversar sobre os diferentes procedimentos para realizar um cálculo mental. Inclusive, a gente vai fazer isso para resolver diversos problemas de nosso cotidiano. Nós já sabemos que existem várias maneiras diferentes de resolver um determinado problema ou encontrar o resultado de um cálculo. Devido a isso, a estratégia que pode ser utilizada para resolver esses problemas é algo muito pessoal. Ou seja, você pode usar a estratégia que te deixará mais confortável em utilizá-la. Para pensar sobre isso, vamos observar um pequeno exemplo aqui. Como a gente poderia resolver a adição entre o 15 e o 8? Uma forma de fazer isso é utilizando a conta armada, não é? A gente pode vir aqui no papel mesmo e colocar o 15, logo abaixo o 8. Sempre respeitando a casa das unidades e das dezenas. Agora, a gente adiciona da direita para a esquerda, ou seja, adicionamos o 5 com o 8. 5 mais 8 é igual a quanto? É igual a 13. A gente não pode colocar o 3 aqui embaixo. A gente coloca o 3 abaixo do 8 apenas e levamos o 1 aqui para cima, acima desse 1 aqui. Agora, precisamos adicionar esse 1 com esse 1. 1 mais 1 é igual a quanto? É 2, não é? Colocamos o 2 aqui embaixo. Assim, temos que 15 mais 8 é igual a 23. Essa é uma forma muito comum e muito utilizada. Porém, podemos fazer isso de uma outra forma também, que fica até mais fácil de fazer mentalmente. Podemos transformar aqui o 8 em 5 mais 3. Afinal, 5 mais 3 é 8. Agora, ao invés de 15 mais 8, teremos 15 mais 5 mais 3. Fica mais fácil fazer assim, porque podemos somar o 15 com o 5 mais facilmente. 15 mais 5 é 20. Agora, adicionando o 20 com o 3, temos 23. Viu como foi mais fácil fazer assim? Nem precisou fazer a conta armada. Ah, também podemos fazer isso com a subtração. Por exemplo, podemos fazer a subtração entre o 23 e o 6. 23 menos 6 é igual a quanto? Podemos fazer a conta armada aqui do lado. Colocamos aqui o 23. Abaixo, colocamos o 6. E aí, subtraímos da direita para a esquerda. 3 menos 6 é quanto? Não é possível fazer isso. Então, pegamos um emprestado aqui desse 2, que está na casa das dezenas. Assim, ao invés do 3, teremos 13. Agora, podemos subtrair desse 13 o 6. 13 menos 6 é igual a 7. Aí, colocamos o 7 aqui. Agora, no lugar desse 2 aqui em cima, temos apenas 1, porque emprestamos 1 para o 3. Sendo assim, temos 1 menos nada. Então, 1 vem aqui para baixo. Isso significa que 23 menos 6 é igual a 17. Assim como na adição, também podemos fazer isso mentalmente de uma forma mais fácil. Para esse caso, podemos subtrair 3 desses dois números. 3 do 23 e 3 do 6. Assim, ao invés de 23 menos 6, teremos 20 menos 3. Fica mais fácil fazer essa subtração mentalmente, não é? 20 menos 3 é igual a quanto? É igual a 17, que também é o resultado de 23 menos 6. Essa é uma outra forma. Mas, como eu disse, existem diversas formas diferentes que podemos utilizar para fazer cálculos mentais. E você pode escolher qual a forma que você acha melhor. Agora, meu amigo ou minha amiga, antes de terminar a nossa aula, eu quero fazer um pequeno problema de cálculo mental com você. Vamos supor que um feirante está medindo a massa de vários itens que um restaurante irá comprar. Ele mediu 12 kg de maçãs, 14 kg de batatas, 28 kg de cebolas, 15 kg de bananas e 33 kg de cenouras. Qual a massa total dos itens? Nós podemos fazer isso através da conta armada, mas daria muito trabalho. Sabendo disso, que tal a gente simplificar um pouco os nossos cálculos agrupando alguns valores? Vamos inicialmente colocar todas as quantidades aqui. Temos 12 mais 14 mais 28 mais 15 mais 33. Para facilitar um pouco esses cálculos, a gente pode transformar esses valores aqui para dezenas e unidades. Fica mais fácil fazer isso. Sendo assim, ao invés de 12, teremos 10 mais 2. Ao invés de 14, teremos 10 mais 4. Ao invés de 28, teremos 20 mais 8. No lugar de 15, teremos 10 mais 5. E no lugar de 33, teremos 30 mais 3. Agora, a gente pode somar apenas as dezenas. Teremos 10 mais 10 mais 20 mais 10 mais 30. E isso é igual a quanto? É igual a 80. Então, colocamos 80 aqui. Agora, também podemos somar as unidades. Teremos aqui 2 mais 4, mais 8, mais 5, mais 3. 2 mais 4 é igual a 6. 6 mais 8 é igual a 14. 14 mais 5 é igual a 19. E 19 mais 3 é igual a 22. Afinal, 19 mais 3 é a mesma coisa que 19 mais 1 mais 2. 19 mais 1 é 20. Mais 2 é 22. Viu como eu fiz esse cálculo de cabeça? Assim, teremos aqui 80 mais 22, que é igual a quanto? Bem, 80 mais 22, a gente pode transformar o 22 em 20 mais 2. Assim, teremos 80 mais 20 mais 2, que é igual a quanto? 80 mais 20 é 100. E 100 mais 2 é 102. Então, temos aqui 102. Ou seja, teremos 102 quilogramas de itens. Se você treinar bastante essa forma de realizar operações, você vai conseguir fazer isso mentalmente sem precisar realizar os cálculos no papel. E, sem dúvida, vai ficar muito mais fácil com o tempo. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau!